Cuidado com o avestruz! Pronto! Eu finalmente terminei a minha fórmula secreta! Minha fórmula secreta! Pega ela! Ela voa como uma borboleta! O que é isso, afinal? Planos para uma nova invenção! Deixa que eu pego! Ela voa! Não! Jimmy! Para! Aciona os freios a ar! Onde ela está? O que é? A Viva, qual é a invenção secreta? Não posso contar! Se eu falasse, não seria um segredo! Mas eu preciso encontrá-la! Como é que a gente vai achar um pedacinho de papel em plena savana africana? Mas eu preciso encontrá-la! E rápido! Eu finalmente achei a solução! A gente não pode perdê-la! Você fez uma cópia? Não! Era o que eu ia fazer logo depois! Dois! Eu pego os binóculos! Tem que estar lá embaixo em algum lugar! Ah, mas a savana africana é um habitat enorme! Temos que limitar o nosso raio de busca! O papel tinha... Cinco centímetros por cinco centímetros! Um milímetro de espessura! Peso dois gramas! Checando velocidade do vento! Setenta! A tartaruga estava voando a... Setecentos e quarenta por hora! Nessa altitude, a temperatura do ar é zero grau! E a temperatura da superfície é trinta e dois! Então há uma corrente de ar ascendente! Local de queda? Fórmula completa! Rodar simulação de computador! Segundo os meus cálculos, a fórmula secreta deve ter caído em algum ponto dessa zona alta! Eu vou pra lá com a tartaruga! Não precisa! A gente pode chegar lá mais rápido com... Uma ajudinha do nosso amigo! Inserir disco do Falcão Peregrino! Tocar Falcão Peregrino! Tá bom! Ativar poderes do Falcão Peregrino! Agora sim! Poderes do Falcão Peregrino! Oh, oh, oh! Eu ativaria esse super traje todos os dias! É, eu também! Porque eu sempre quero ser rápido! Bom, o pedaço de papel da Aviva tá por aqui em algum lugar! É melhor a gente se mandar e achar a fórmula secreta! Área de busca localizada! Vamos voar! No estilo Falcão Peregrino! Bastante movimento nessa lagoa! Manadas misturadas! Todo tipo de animal! Se o papel caiu lá, ele vai ser pisoteado! Vamos entrar lá já! Não! Pera aí, maninho! A gente não pode entrar lá como um predador gigante! Vai espantar todo mundo! Os javalis já sabem! Viu? É! Desativar! Pronto! Vamos procurar perto dos rinocerontes! Tá, beleza! Mas disfarça! Que lindo dia! Vem sempre aqui? Oi, Toquinho! Que bom ver você! Olha, o seu chifre cresceu um pouco! Oh, maninho! Vamos ver as orelhas dele! Ótima ideia, Martin! Talvez o papel tenha entrado em uma das orelhas deles! Com licença, amigão! Nada aqui! Ei, grandão! Deixa eu dar uma espiada nas suas orelhas! Hum, nada aqui! Vazia! Alguma coisa aí? Não! Ahá! Ei! Ah, não foi uma boa ideia! Oi, Toquinho! Au! Au! A gente precisa achar um jeito melhor! Ah, olha, eu sei como a gente pode ter uma visão melhor! Ah, eu sei sim! Com a ajuda da amiga mais pescoçuda e com as pernas mais compridas que conhecemos! Oi, gravata! Você topa? Ativar! Ativar poderes da girafa! Que legal! Eu adoro o poder do pescoço comprido das girafas! Sabiam que a girafa tem os maiores olhos entre todos os mamíferos terrestres? Ter os olhos elevados desse jeito me garante uma visão incrível Boa ideia, hein, mano? Mas eu posso subir ainda mais com os poderes de escalada E eu nem preciso ativar um poder animal pra fazer isso Eu vou usar os meus próprios poderes Porque eu sou o irmão escalador Nossa, eu consigo ver tudo daqui de cima O meu gris, o que você tá fazendo? Peraí Olha A fórmula secreta Alguém siga aquela fórmula Ela caiu naquela pilha de pedras lisas Aviva, a gente encontrou Fantástico, consegue enxergar a tela? Claro, tranquilo Só que caiu numa pilha de pedras lisas É, pedras lisas Aliás, lisas até demais Ah tá, só o que eu tenho que fazer é ir até lá Esticar a mão e pegar o papel Desse jeitinho, pronto Missão animal cumprida Essas pedras parecem lisas demais Elas parecem ovos Ovos gigantes Como os ovos de... Avestruz Avestruz? Ai não, avestruz Ai não, avestruz Oh, Martin É preciso lembrar que avestruzes são muito protetores com seus ninhos Eles são as maiores aves do mundo E são muito poderosos Oh, avestruz Ai, ai Essa ave é muito robusta Com pernas muito fortes Oh, os avestruzes têm chutes potentes Eles são aves muito poderosas Eu meio que já disse isso Mano, olha Lá está o avestruz fêmea Então aquele que estava me chutando com as penas pretas É o macho? Sim E o avestruz fêmea é aquele com as penas marrons Ambos os pais protegem com ferocidade os ovos e os filhotes Nem me fale, maninho Eles se revezam pra vigiar o ninho Mas como é marrom, ela se camufla melhor durante o dia Ela está cobrindo os ovos e o pedaço de papel Então como a gente vai pegar a fórmula secreta? Ah, vai ser complicado Porque os avestruzes estão de olho Sabia que os olhos dos avestruzes podem ser maiores que os das girafas? São maiores que os das girafas? Eu não sabia disso Você sabia que os avestruzes têm três pálpebras? Não? Mas agora eu sei Legal Então, com os olhos dos avestruzes na gente vai ser um grande desafio pegar a fórmula secreta da Aviva Você disse desafio? Eu aceito desafio O problema é que você se moveu devagar demais E isso quer dizer que a gente precisa se aproximar com velocidade de guepardo Ei, marcha Pode me emprestar alguns poderes do guepardo? Inserir disco de poder do guepardo Tocar guepardo Ativar poderes do guepardo Mesmo se eles me virem, eu vou parecer só uma mancha com os poderes do guepardo Viu? Foi como uma brisa Ah, Chris, você esqueceu uma coisa Com essas pernas longas e fortes, os avestruzes são rápidos também Um avestruz pode correr a 60 km por hora E aquele avestruz já saiu com a vantagem Ah, ah, o avestruz Porque se o avestruz estiver na velocidade máxima Você não vai ter tempo de acelerar até a velocidade de guepardo antes do avestruz te pegar E falando nisso, os avestruzes podem chutar pra frente Bom, os avestruzes ficam vigiando os ovos enquanto comem capim e sementes Então? Então, se a gente for encolhido Eles nem vão perceber Vamos parecer insetos pequenos Eles nem vão se importar Boa ideia Inserir disco de poder do cupim Tocar cupim Ativar poderes do cupim Agora sim Hora de resgatar a fórmula secreta da viva Morty, eu acho que eles não comem só sementes Eles estão tentando comer a gente É, vamos cair fora daqui Desativar Bom, isso não deu certo É, pelo menos a gente aprendeu que os avestruzes são onívoros Eles comem de tudo Bom, meninos Enquanto vocês tentavam recuperar a minha fórmula secreta Eu programei os discos de poder do avestruz Boa estratégia, viva É isso aí Na hora certinha A gente tem outra complicação Os ovos estão eclodindo O que? Os ovos estão eclodindo? Nossa Olha, são muitos ovos para uma única mãe avestruz Oh, é claro É porque os ninhos deles são comunitários Ah é Várias ninhadas Muitos avestruzes depositam seus ovos num único ninho É, mas olha como eles são grandes A gente nem mencionou que os ovos de avestruz São maiores que uma bola de softball Mas não tão grandes quanto uma bola de futebol E quando os filhotes de avestruz nascem Eles são quase do tamanho de galinhas adultas Se prepara para ver filhotes tamanho gigante Peraí Eu não consigo ver É, eu também não Au Olha Incrível Quando acabam de nascer Os filhotes nem conseguem levantar o seu pescoço comprido É, mas olha como eles são grandes Tão fofinhos De um jeito meio estranho É, fofos e desajeitados Beleza, agora enquanto eles estão distraídos com os filhotes Vamos lá pegar a fórmula Por que a gente não espera todos os ovos eclodirem e os filhotes deixarem o ninho? Vai por mim, maninho Não vai querer levar o chute de um avestruz A gente não pode esperar Segundo a minha pesquisa, vai levar dias até os filhotes deixarem o ninho A gente precisa da fórmula secreta até as seis da tarde hoje Por que ela é tão importante? É, por quê? Ela apenas é E isso vai ajudar Terminei os discos de poder do avestruz Então, se não puderem vencê-los Junte-se a eles Incrível Obrigado, Aviva Agora vai ser mais fácil É isso aí Com o traje de avestruz A gente pode se disfarçar ali como se pertencesse ao bando Jimmy, envia os discos de poder do avestruz Segura aí Pronto pro teletransporte Energizar e enguiar É, teletransporte perfeito Muito bem É agora ou nunca Inserir disco de poder do avestruz Tocar pena de avestruz Ativar poderes do avestruz Que pescoço comprido você tem Ei, quando você estica o pescoço Deve ficar com quase três metros de altura Eu acho que vou chamar você de estica Oi, estica Ei, Martin Esse aqui é o estica júnior De seguir um avestruz adulto Até mais, mano O quê? Chris, o que você está fazendo? Embora os pais avestruzes se esforcem muito para proteger e defender seus filhotes Eles nem sempre conseguem afugentar os superpredadores Os superpredadores? Quem são os superpredadores mesmo? Leões, leopardos, guepardos, hienas e também mabecos Ah, é Eles É melhor eu ir para tentar resgatar um filhote de avestruz especial Ei, me esperem Eu estou indo, Chris Espera, pode Primeiro, pode pegar a minha fórmula? Tá claro Cascas, cascas Uhum Ahá Achei Agora eu vou resgatar o Chris Opa Avestruz Martin Eu acho que vou precisar de uma ajudinha aqui Um bando de leões viu a gente Ah, não Até o Martin chegar aí, siga os avestruzes Eu estou pegando Como o que fica para trás costuma ser capturado pelos predadores Eu preciso correr Martin O que você está esperando? Vai ajudar o Chris Eu não posso Esse avestruz está me bloqueando Bom Usa os seus poderes de avestruz Eu acho que ele está querendo brigar Ah, não O avestruz bateu no botão de ativação E eu estou atacando no rinoceronte Diz para sua mãe que eu sinto muito, Toquinho Eu acho que isso pode ser um defeito do super traje animal em andamento Você acha? Desativar Ah, não O botão travou Precisa destravar esse botão Porque senão Cada animal que você tocar Será adicionado à ativação Ah, não Defeito no super traje De novo não Ai, orelhão Diz para sua mãe que eu não quero encrenca Eu estou só no meio de um defeito do meu super traje animal Ai, foi mal Eu sei Eu sei que é um defeito no super traje animal Ai, essa não Leão Mais rinoceronte Mais elefante Adicionados ao avestruz Vai ser bem bizarro Ai, não Ah, esse é o defeito do super traje animal mais maluco Da história Ah, aham Vocês nunca viram ninguém como eu antes É tão, tão rápido, Marinho Te peguei Uh, eu estou tão feliz em te ver, Martin Então por que os seus pés ainda estão correndo? Ah, é só o instinto de avestruz, eu acho Tá legal, então Tchau, avestruzes A gente ama muito vocês A gente ama muito vocês Continuem com as aventuras animais A gente vê vocês na trilha dos animais Rápido, meninos Parem de enrolar aí Desativem e me tragam a fórmula Para eu poder prepará-la Tá legal Ah, é, a invenção secreta E o que é, hein? Eu não sei A gente tem que descobrir Desativar poderes do avestruz Desativar os poderes do animal que seja É, nós pegamos ela Obrigada por salvarem a fórmula secreta Pois é, a gente mal pode esperar Para ver a sua nova invenção Sim, o que é, hein, aviva? Ora, e quem disse que era para uma invenção? O quê? O quê? Sem invenção? Ela nunca disse a palavra invenção Tcharam! Meu pudim especial de copinho Quer dizer que a fórmula secreta Era para uma sobremesa? E não para uma invenção? Não desta vez Cada um pega um Ah, o quê? E é pudim de chocolate com blueberry Valeu muito a pena Tem certeza disso, mano? Sim, é claro Hum, eu também tenho E eu tô com um pouco de fome Depois de tantas aventuras animais Delicioso Hum, gostoso mesmo Quem quer repetir? Eu Eu também Porque... Eu também te amo Obrigado.